E aí, boa tarde, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard, eu tô no telhado de um cliente aqui fazendo uma vedação contra morcegos e eu encontrei aqui, ó, esses painéis de aquecimento solar. Já que a gente tá aqui e viu esses painéis aqui em uma pousada, eu vou te falar um pouquinho nessa sequência de vídeos aqui qual é a utilidade desses painéis e quando vale a pena a gente instalar eles ou quando vale a pena a gente instalar os de painel solar, aquele fotovoltaico mesmo. Então me acompanha aqui que eu vou te explicar cada um deles. E esses painéis aqui, ó, eles também são painéis solares, só que eles servem exclusivamente pra aquecer água. Se a gente for ver eles bem de pertinho aqui, ó, eles têm uma série de encanamento em uma cama de fibra de vidro, aquela coisinha amarela que tem ali e uma série de filamentos pretos que é pra absorver os raios ultravioleta do sol. Esse sistema, ele geralmente tá num telhado e ele geralmente tá inclinado. Essa inclinação serve pra que a água circule de maneira natural ali, que a gente não precise forçar a circulação da água. E essas plaquinhas pretas servem pra absorver os raios do sol, como a gente sabe, a cor preta absorve muito os raios ultravioletas, tanto que quando a gente tá com uma camiseta preta no sol fica com muito calor. E esse calor, ele é usado pra esquentar a água. E essa água vai circulando ali e vai se esquentando até uma temperatura de mais ou menos 40, 50 graus. Pode reparar, ó, que todas as partes do encanamento, é um encanamento metálico ali, elas foram pintadas de preto também, justamente pra otimizar ao máximo a absorção de calor. Essa água aquecida, ela geralmente é usada ou pra lavagem de roupas, substituindo uma caldeira ou substituindo em partes, porque a temperatura que chega aqui é menor, tá? Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de aquecimento pra fazer uma lavagem industrial de roupas, mas principalmente pra chuveiros, então isso economiza uma energia absurda. Então se você tá pensando em instalar aí um painel solar, né, pra produzir energia elétrica pra produzir calor pros chuveiros, às vezes vale mais a pena tu instalar um sistema desses, porque ele é mais simples, mais barato, mais fácil e mais rápido de instalar, porque ele não envolve elétrica, ele envolve só hidráulica. Então sai bem mais barato e o risco de acidente é bem menor, às vezes não precisa de mão de obra tão especializada assim pra fazer a instalação. Esse sistema sim, ele é um sistema de economia de energia, mesmo não sendo um sistema produtor de energia necessariamente, porque a gente sabe que o maior consumo de energia na nossa casa tá relacionado com as resistências elétricas, e essas resistências hoje em dia tão principalmente nos chuveiros. Então pra aquecer água, se o teu objetivo é esse, vale muito a pena instalar esses painéis, inclusive vale muito mais a pena do que instalar o painel solar, aquele fotovoltaico, que aquele lá requer muito mais manutenção, além de ser muito caro pra manter. Mas agora falando do painel solar, mesmo aquele painel fotovoltaico, depois eu coloco uma foto aqui pra tu dar uma olhadinha, aquele painel ele produz energia elétrica em si, que tu pode usar pra qualquer outra coisa na edificação. Eles têm instalação muito mais cara, não é em todos os lugares que eles podem ser instalados, eles têm que estar necessariamente voltado pro norte, que é pra conseguir pegar ali a maior parte da luz solar ao longo do ano. Principalmente, eles só produzem energia elétrica durante o dia, obviamente, então o potencial econômico deles é mais durante o dia. Enquanto esses sistemas aqui, a água que eles esquentaram, se mantém aquecida em uma caixa térmica isolada. Então a água pode ser esquentada durante o dia, e utilizada durante a noite. Nos painéis solares, nos painéis fotovoltaicos, a energia que tu vai usar, ela vai ser produzida durante o dia, e se tu começar a utilizar energia elétrica à noite, tu vai estar pegando da rede, do sistema, tá? Então se teu painel fotovoltaico, ele não produz um saldo de energia elétrica pra rede, tu vai acabar pagando do mesmo jeito a energia elétrica. A mensagem que eu quero passar nesse vídeo, é pensa bem qual é o teu objetivo com a instalação do painel solar. Se teu objetivo é esquentar a água, às vezes um painel fotovoltaico de energia elétrica não vale a pena, ele não vai representar a economia que tu tá precisando, e vale mais a pena instalar um desse tipo de painel aqui de aquecimento solar. Já caso a tua utilização seja pra energia elétrica de um modo geral, e tu tem estrutura pra aguentar uma nova instalação elétrica ali na tua casa, no teu comércio, vale mais a pena um painel solar mesmo, um fotovoltaico. Então não existe melhor ou pior, existe o sistema que melhor se adapta à tua necessidade, como tudo na vida, né? Sempre tem alguma coisa ali que se adapta melhor ao teu uso. Então, se tu tem alguma dúvida sobre qual painel que é melhor instalar, se tu precisa de alguma sugestão, ou se tu quer que dê uma olhadinha no teu telhado pra ver se ele tem estrutura, se vale a pena no teu caso mesmo fazer esse tipo de investimento, já sabe, me chama aqui pelo WhatsApp, beleza? Se tu tá vendo isso aqui pelo Instagram, meu número de telefone tá... Bom, tá na página inicial do Instagram e tá aqui no YouTube também, beleza? Mas por hoje é isso aí, passamos um recadinho aqui sobre painéis de aquecimento. Qualquer coisa é só me dar um toque. Um abraço, boa tarde, até amanhã.